Quando as nevadas do outono Vieram tingir seus cabelos Dona Ana já sabia De mundos, livros e poetas Elegante Dona Ana E entende o tempo, Senhor O tempo que passa ao largo Sem lhe causar desconforto O tempo que não se volta É tempo que se viveu O tempo de Dona Ana É tempo que se viveu Tempo de mundos e livros Tempo de poetas e gentes Dona Ana já sabia E mundos, livros e poetas Elegante Dona Ana Entende o tempo, Senhor O tempo que passa ao largo Sem lhe causar desconforto O tempo que não se volta É tempo que se viveu O tempo de Dona Ana É tempo que se viveu O tempo que não se volta É tempo que se viveu O tempo de Dona Ana É tempo que se viveu O tempo que não se volta O tempo que não se volta É tempo que se viveu O tempo que se viveu O tempo que não se volta É tempo que se viveu O tempo de Dona Ana É tempo que se viveu É tempo que se viveu O 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 tempo que se viveu Legenda Adriana Zanotto